Quieta Quieta, quieta Quietas Quietas Ah! Não acredito que falhei isto! Quieta, quieta Busca, busca Não me lupo, chia Quieta, quieta Quieta, quieta Quieta, quieta O que é isso? 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 Obrigado. 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 Bueno, buscá. Anda por aqui alguma coisa. Anda aqui alguma coisa. Calma. Calma, Lice. Opa, está aqui coisa. Busca o carro daí, buscá aqui. e aí vai bem bonito lindo lindo vista a distância que ele estava parada da caderniz será que era a mesma? será que não está aí outra? viste só? estou a dizer então a distância que ela estava ela estava a parar essa caderniz vai lá buscar Rovio, bonita vai lá mais espetacular meu espetacular vai lá Rovio, vai lá mais, vai lá buscar mais busca aqui, busca aqui busca lá, busca lá, busca lá bonitas acho que já sentiram o cheiro da cá bonita É Temos tudo mais, Stasinho, e se deixa eu ver Duda Tá, é passada Tá, é passada, Dureka